Que alegria para nós podermos estar aqui neste lugar sagrado que é a Canção Nova. De modo muito especial, nesta tarde, Deus nos leva a adentrar no secreto. Senhor, ontem, Padre Vicente dizia que nós estamos num tempo em que muitos homens, muitas mulheres, para ficar em pé, precisam aproximar-se de Deus, em outras palavras. E quando ele falava isso, Deus recordava no meu coração este momento de pregação. E Deus dizia, Padre Ágaro, o secreto é o cumprimento de uma promessa divina. Nós estarmos aqui, irmãos, muito antes de ser sonho do professor Rafael, muito mais que sonho do Instituto São Rafael. É uma promessa de Deus que se cumpre. Por isso eu convido você a pegar a sua Bíblia, lá no livro do profeta Isaías. Isaías 45. E você vai entender porque que eu estou dizendo isso. O secreto, muito mais do que um sonho humano. É o cumprimento de uma promessa de Deus. Isaías 45, versículo do 22 ao 25. Vai dizer assim. Volvei-vos para mim e serei salvos. Todos os confins da terra, porque eu sou o Deus e sou o único. Jurou-o por mim mesmo. A verdade sai da minha boca. Minha palavra jamais será revogada. Todo joelho deve dobrar-se diante de mim. Toda língua deve jurar por mim. Dizendo, é no Senhor que se encontra a vitória e a força. A Ele virão envergonhados todos aqueles que se tinham levantado contra Ele. Mas toda a raça de Israel achará no Senhor o triunfo e a glória. Palavra do Senhor. Querido irmão, querida irmã. Quando nós ouvimos esta profecia de Isaías, nós podemos já fazer a ligação com aquilo que nós ouvíamos ontem no santuário. Pai das Misericórdias na missa. Para que eu e você, homens deste tempo, possamos ficar em pé. Nós precisamos nos aproximar de Deus. E o profeta Isaías vai dizer para nós, no versículo 22. Voltai-vos para mim. Precisamos estar na presença do Senhor. Para estarmos de pé. Mas para estarmos de pé, nós precisamos nos colocar de joelhos. Você consegue entender isso? Parece uma contradição. Parece uma contradição. Nos dias de hoje, onde nós somos perseguidos. Onde nós somos rejeitados. Onde tudo conspira contra nós cristãos. Contra as famílias. Contra os sacerdotes. Contra a igreja. Tudo parece conspirar contra nós. Para nós ficarmos de pé. Nós precisamos estar de joelhos. Por isso, nesta tarde, nós queremos dar este passo. Estar de joelhos diante de Deus. Significa o que, irmãos? Para alguns, pode ser sinônimo de fraqueza. Estar de joelhos para outros pode significar cansaço. Estar de joelhos para muitos pode significar um gesto de súplica. Mas o tema desta pregação, nesta tarde, não é nenhum deles. Não é desânimo, não é cansaço, não é súplica. Mas é adoração. Mas é adoração. Nós nos colocarmos de joelhos diante de Deus para ficarmos em pé. É a atitude que todos nós, adoradores, precisamos fazer e estar para sermos vitoriosos. E contemplarmos a glória de Deus na nossa vida. É de joelhos no chão que Deus nos honrará. É de joelho no chão que a tua família será a salva. É de joelho no chão que eu e você vamos encontrar o sentido da nossa existência. O catecismo da igreja católica, no parágrafo 1721, vai dizer assim. Deus criou o homem para que eu e você, para que o homem pudesse conhecê-lo. Amá-lo e serví-lo. E assim, vivendo, nós possamos chegar no paraíso. Conhecer a Deus, amar a Deus, servir a Deus, para chegar no paraíso. O Rafael Romão, o padre Rafael, hoje de manhã, falou sobre o paraíso. Para eu chegar com você no paraíso, entenda que o paraíso nada mais é do que o lugar secreto. No paraíso, nada mais é do que o lugar da adoração. E se nós chegarmos no paraíso, entenda. Nós não chegaremos no paraíso em pé, montado no nosso orgulho. Nós não chegaremos no paraíso cheio de soberba, de nariz empinado. A última Coca-Cola do deserto. A bolacha mais recheada do pacote, a traquinas. Nós não chegaremos no paraíso, para nos colocar de joelhos. E adorar aquele que é digno de toda honra e toda glória. Esta é a promessa que Deus fez ao seu povo. Que estava exilado na Babilônia. Isaías 45, retrata a realidade de um povo. O povo de Deus. Estava no exílio da Babilônia. Por quê? Porque foi infiel a Deus. Porque foi atrás de outros deuses. Porque o Deus vive verdadeiro. Na visão do povo de Israel, demorava muito para agir. O Deus único para o povo de Israel. Não fazia aquilo que eles queriam. E o que eles começaram a praticar? A idolatria. Deixaram-se contaminar com os deuses babilônios. E praticaram o culto a esses deuses. Deus, olhando o seu povo, se prostituindo. O seu povo sendo infiel. Este Deus que é bom. E que não desiste do seu povo. Ele diz pelo profeta Isaías. Voltai-vos para mim. E sereis salvos. Todos os confins da terra. Porque eu sou o Deus. E sou o único. É verdade o que sai da minha boca. Por isso, todo joelho deve dobrar-se diante de mim. A atitude por excelência. De adoração. Irmão, se nós pegarmos a palavra adoração. Na raiz etimológica da palavra. A adoração é a junção de duas palavras. Ad e oração. Ad do latim significa aproximar-se. Ad significa aproximar-se. Oração é uma frase bem elaborada, dirigida a alguém. Oração é uma fala. Oração é uma prédica. Oração pode até ser uma homilia. O padre está falando. Orando para vocês. Mas, entenda. Viver a perfeita adoração. Que Deus nos chama no secreto. É nos aproximar dele. Como de fato. Nós precisamos nos aproximar. Com Deus, nós não podemos orar e nos dirigir. Ombro a ombro. Com Deus, a nossa relação não é uma conversa por cima do ombro. Uma grande amiga, já me ensinou isso. Reinalda Reis. Com Deus, não é ombro a ombro. Porque muitas vezes a gente pensa que Deus é nosso amiguinho. Ou nosso escravo. Ele tem que fazer o que eu quero. Porque senão eu não vou mais na igreja. Eu não rezo mais. Eu não adoro mais. Eu não rezo mais o terço. Se Deus não transformar o coração do meu marido, padre. Eu não participo mais da missa. Se Deus não conseguir aquele emprego que eu tanto preciso, padre. Ele não me vê mais nem pintado de ouro. Porque muitas vezes nós chegamos diante de Deus, de cabeça erguida, nariz empinado e olhamos por cima do ombro. Olha por cima do ombro aí para a pessoa que está do seu lado. Veja, para nós olharmos por cima do ombro, nós vamos sempre empinar o nariz. Pode ver. Eu vou olhar para cima do ombro, ó. É sempre com o nariz empinado. Até os baixinhos, viu? Até os baixinhos. A Reinalda diz que a nossa relação com Deus... É joelho no chão. Quem nos ensina isso? Os anjos. Os anjos nos ensinam. A nos colocar diante de Deus como de fato nós somos. Nós somos criaturas. Criaturas criadas pela mente perfeita de Deus e criados para adorar. Nós cantávamos com a Adri. Que os anjos te adorem pela nossa boca. Mas não só pela boca, também pelo corpo. Quando eu me coloco de joelhos, querido irmão, querida irmã, saiba. É a atitude em que eu e você somos fortalecidos. Este tempo é o tempo em que nós precisamos ficar de pé. Mas só ficará de pé quem dobrar os joelhos. Porque é de joelhos dobrados que nós ganhamos força. Não sei se você já parou para pensar. Nós não valorizamos tanto os joelhos. Essa articulação que liga a coxa à parte inferior da perna. Formada de cartilagens. Formada de músculos. Formada de ligamentos. Essa pequena articulação, os joelhos, saiba. Ela é fundamental para o bom funcionamento do nosso corpo. Se você não tem as articulações dos joelhos funcionando corretamente. Você fica paralisado. Você se torna uma pessoa dependente. De alguém. Sim ou não? Ou de alguma coisa. Ou vai ser dependente da muleta. Ou da cadeira de roda. Ou daquela pessoa que tem que ser apoio para você. Sabe por que que muitas vezes nós não gostamos de ter problemas no joelho? Porque é muita humilhação eu depender de alguém. Nós que sempre fomos independentes. Eu sempre fiz o que eu quis padre. Sempre fui onde eu quis. A hora que eu quis. Do jeito que eu quis. O homem e a mulher para ser um verdadeiro adorador. Primeira coisa. Tem que ser dependente. Dependente de Deus. Nós precisamos depender de Deus. Para ficarmos de pé. E ganharmos forças de joelho. Quando eu e você usamos os joelhos. Para a finalidade que os joelhos foram feitos. Para fazer com que o nosso corpo possa se adaptar. Ao terreno que existe. Se adaptar. Ao impacto. Que nosso corpo vai sofrer. A se adaptar a posição por excelência que Deus espera de nós. Nós seremos fortalecidos. Colocar-se de joelhos diante de Deus. Nada mais é do que percorrer o caminho. Que o próprio Jesus percorreu. A profecia de Isaías 45. Ela se cumpre. Em Filipenses 2.10. A carta de Paulo aos Filipenses vai dizer para nós. No capítulo 10. No versículo 10. Do capítulo 2. Que todo o joelho se dobre. Toda a língua confesse. Declarando. Que Jesus Cristo. É o Senhor. É o cumprimento. Da profecia de Isaías. Na pessoa de Jesus. A igreja nos ensina. Que Paulo. Na carta aos Filipenses. Quando escreve este texto. De modo especial este versículo. Quando Jesus mostra toda a sua fraqueza. Quando Jesus mostra toda a sua humildade. O texto de Filipenses 2. É um hino. De rebaixamento. De quênuses. Em que Jesus. Se mostra. Humilhado. Para que eu e você. Possamos entender. Ninguém dobra os joelhos. Sem ter um coração. Humilde. A verdadeira adoração. Brota do coração. Humilde. Dependente. Que não se importa. Em se curvar diante de Deus. Porque. A palavra adoração. Além de ser. Aproximar-se. Para orar. Significa. Também. Eu me colocar. Por terra. Para. Adorar aquele que é digno. De toda a honra. Toda a glória. E a adoração. Quando nós olhamos a carta aos filipenses. Jesus que se humilha. Jesus que. Deixa a sua divindade. Para viver a plenitude da sua humanidade. Ele está nos ensinando. Que aqui nesta terra. Deus é adorado. Deus é adorado na sua pessoa. Só Deus é digno de adoração. Sim ou não? Culto de latria. Adoração só a Deus. Quando Jesus se encarna no seio da Virgem Maria. Assume a forma humana. Morre na cruz. Ressuscita. É. No céu declarado Senhor. Ali Jesus revela. Que neste mundo. Também. Este homem Deus. É digno de adoração. Nós não adoramos um homem apenas. Porque muitas vezes. Hoje. Muitos cristãos. Ficam parados. Simplesmente. Na humanidade de Jesus. Ah. Ele é o filho de Maria. Ele é um homem como nós. E por isso. Não aceitam Jesus como Senhor. Não o declaram como rei. Digno. De ser adorado. Porque nós paramos na humanidade. Só naquilo que os nossos olhos enxergam. Nunca esqueça. Que os nossos sentidos enganam. Nunca esqueçam. Que os nossos sentidos. Muitas vezes. Nos enganam. Os mais antigos vão lembrar. Disso que o Padre vai falar. Deus me recordou agora. Não sei se você lembra. De uma frase que diz assim. Parece remédio. Mas não é. E se falava que era. Denorex. Parece. Parece. Mas não é. Os mais antigos lembram. Desse produto. Muita coisa. A gente olha. Parece. Que é isto. Mas não é isso. Quando nós olhamos. A humanidade de Jesus. Nós não podemos esquecer. Que Ele é Deus. E é na divindade de Jesus. Que nós dobramos os nossos joelhos. Que Filipenses 2.10. Nos convida nesta tarde. A adoração mais perfeita. O ato de adoração mais digno. É o ato de dobrar os joelhos. E adorar a Deus. Prostrar-se diante daquele que é. Cair por terra. Diante daquele que é o Senhor. A Sagrada Escritura. De modo especial. O Novo Testamento. Nos revela isso. Quantos homens e mulheres. Iam ao encontro de Jesus. Para pedir algo. Ou para prestar algum culto. A sua pessoa humana e divina. E o que eles faziam. Dobravam os joelhos. Dobravam os joelhos. Os leprosos vinham. Se colocavam de joelhos. E diziam. Se tu queres. Tu podes me curar. Eu recordo. O centurião romano. Que tinha. Um dos seus. Empregados doentes. Em casa. Ele escuta falar de Jesus. O que aquele oficial romano faz. Ele manda o empregado. Ao encontro de Jesus. E aquele mensageiro. Se coloca. De joelhos. Diante de Jesus. Para pedir o milagre. Para pedir a cura. Para pedir a libertação. Você que veio aqui. Neste encontro. Este final de semana. Você está precisando. De uma cura. Você está precisando. De um milagre. De uma libertação. Enquanto eu atendi. A confissão. Hoje pela manhã. Deus me colocava. Deus me colocava muito forte. No coração. A arma mais poderosa. Que eu e você temos. Para sermos curados. Libertos. Para o milagre chegar na nossa vida. É adorando Jesus. É na adoração. Que Jesus nos cura. É na adoração. Que Jesus nos liberta. É na adoração. Que Jesus realiza o milagre. Queridos irmãos e irmãs. Quem está dizendo isso. Era alguém. Que. Era escravo de muita coisa. Quem olha o padre Ágaro hoje. De batina. Bonito. Nem sempre eu fui assim. Nem sempre eu fui assim. Deus quando me chamou. Ele não me chamou. Ele não me chamou. Na minha perfeição. Humana. Mas ele me chamou. Na minha imperfeição. Quem conhece um pouquinho. Da minha história. Sabe que Deus me tirou. De um terreiro de umbanda. De quimbanda. E outras bandas. Como eu costumo dizer. A minha avó. Era mãe de santo. Ela me criou. Para eu sucedê-la. Na religião dela. Quando Deus me chamou. Ele me chamou. Quando eu. E a minha família. Éramos donos de um. Motel. Você já ouviu falar de motel. Quem já ouviu falar de motel. Aqui levanta a mão. Meu Deus. Deus. Eu esperava que você dissesse que não. Padre. Não conheço. O senhor pode me dizer o que significa? A minha família era dona de um motel. Quando Deus me chamou. Eu além de uma escravidão espiritual. Ombanda. Um banda. Kimbanda. E outras bandas. Uma herança negativa. Que. Eu tinha herdado da minha avó. Eu tinha também. Uma escravidão. Material. Você sabe que motel. Uma casa de pecado. Sabe disso. Sim ou não? Por isso. O cristão católico. Não vai em motel. Viu? Ai padre. Mas eu sou casado. Ótimo. Deita na cama. Da tua casa. Padre. Mas não tem colchão d'água. Não tem problema. Pega a mangueira. Molha o colchão. E deita no colchão d'água. Quer colchão d'água. Chama o bombeiro. E joga a água lá na cama. Mas cristão católico. Não vai em motel. Viu? Padre. Mas a gente quer algo diferente. Eu vou te dar algo diferente. Por que que eu estou dizendo isso gente? Por que você troca o leito conjugal. O altar sagrado do teu lar. Para deitar numa cama de pecado. Quanta contaminação espiritual você adquire num lugar desses e não sabe. E eu não estou falando de ouvir dizer. Estou falando porque eu era dono de um estabelecimento desses. Foi deste lugar que Deus me tirou. De uma vida totalmente desregrada. Imagina um menino de 16, 17 anos trabalhando num motel. Hum? Imagina. Quanta coisa eu aprendi. Quanta coisa eu vivi. Que não era de Deus. Naquele lugar. E relembrando algo importante que o padre, o Frei Elias Vela também recorda. No livro O Leão que Ruja ao Longo do Caminho. Se você tiver oportunidade de ler este livro é maravilhoso. O Leão que Ruja ao Longo do Caminho. O Frei Elias Vela vai falar sobre pecados transformados em carismas. Deus quando chama alguém, seja qual for a realidade. Seja na realidade espiritual. Seja na realidade física. Ele não simplesmente tira aquela pessoa daquela situação de pecado. Aquela situação de opressão. Daquela situação de impureza. Ele tira aquela pessoa daquela situação. E faz com que aquilo que eu aprisionava se transforme num carisma. Num dom. Num serviço. Eu recordo que Frei Elias Vela vai dizer que naquele pecado transformado em carisma. Ele recorda... Maria Madalena. Aquela que foi liberta de sete demônios. Também recorda... A mulher adúltera. A mulher pecadora. Aquela mulher que muitos homens buscavam para satisfazer os seus prazeres. Mas o prazer de Maria Madalena nunca era saciado. Sabe por quê? Porque o problema dela não era sexo. O problema dela era a falta de amor. Quando existe falta de amor. A gente pode buscar sexo com quem quiser. Mas não será saciado. Porque o nosso coração deseja... Amor. Frei Elias Vela diz quando... Maria Madalena foi liberta dos sete demônios por Jesus. Quanto a mulher adúltera foi perdoada por Jesus. Lembra? Alguém te perdoou? Não. Eu também não te perdoo. Eu também não te julgo. Eu te perdoo. Naquele momento... A mulher adúltera e Maria Madalena... Se ergueram do chão. Para seguir Jesus e nunca mais deixá-lo. E elas se tornaram tão íntimas do Senhor. Que o Frei Elias Vela diz... Que o pecado delas na sexualidade foi transformado num carisma. Qual carisma? Da intimidade e da adoração. Olhando para a minha vida... Para essas duas realidades. A espiritual... Das religiões afro-brasileiras. E do estabelecimento comercial da minha família. Do motel. Da realidade... Da sexualidade. Ao longo da minha caminhada com Deus... Deus me chamou ao sacerdócio. Por N caminhos. N caminhos. Eu nunca sonhei em ser padre. Nunca pensei que eu seria padre um dia. E ainda hoje eu digo assim... Senhor, tinha tanta gente melhor do que eu. Por que eu? E Deus disse assim... Eu só te chamei para ser padre, Ágaro. Para te dar uma oportunidade de ser salvo. Uma oportunidade de ser salvo. Não quer dizer que eu já estou salvo, viu? Eu digo muitos de nós padres... Vamos ter que... Que rebolar para se salvar, viu? Muitos. Deus me chamou... Para ter a oportunidade de ser salvo. E ao longo desta caminhada... Deus me apresentou... Deus me apresentou... E hoje eu entendo por que eu estou no secreto. Me apresentou um santo. Que se tornou o santo da minha devoção. Ele me escolheu. São Pedro Julião Eymar. O apóstolo da Eucaristia. São Pedro Julião Eymar. Fundador da ordem dos padres sacramentinos. Foi ele que trouxe para a igreja... A adoração perpétua. A adoração 24 horas. E através dessa espiritualidade... De adorador. Foi ali que Deus foi me libertando. Da realidade espiritual. E de todas as realidades... Que eu trazia na minha vida... Fruto... Daquilo que eu e a minha família construímos. Por isso... Enquanto eu confessava... Deus dizia... É por meio da adoração... Que eu curo. Que eu liberto. Que eu transformo. Que eu realizo milagres. E você pode testemunhar isso na tua vida. Porque Deus tem o poder de fazer com que um pecador... Se sente na mesa dos justos... Por meio da sua presença eucarística. Você acredita nisso? Muitas vezes nós queremos tanto milagre... Mas não nos colocamos diante daquele que é o autor do milagre. Não dobramos os joelhos diante daquele que é chamado a ser adorado. São Pedro Julião Eymar vai dizer... Que a adoração eucarística... Nada mais é... Do que nos colocarmos diante de Jesus eucarístico... E adorá-lo por aquilo que ele é. Não por aquilo que ele faz. Muitas vezes irmãos... Nós buscamos Deus por aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Sim ou não? Mas nós não buscamos ele porque ele é Deus. Porque ele é o único. Porque ele é capaz... De amar o pior dos pecadores. E transformar a vida daquele homem. Daquela mulher. Para que restaurado ele possa testemunhar a verdade que nós vivenciamos na Eucaristia. A presença real de Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. Deus nos convida nesta tarde. A verdadeiramente deixar que a palavra dele se cumpra em nós. Filipenses 2.10 e seguintes. Vai dizer que todo joelho se dobre. Onde? No céu. Na terra. E nos infernos. Nos abismos. O céu já se dobra. Diante de Jesus. Os anjos e os santos. Adoram o Senhor. Em espírito e verdade. A terra. O profeta Daniel no capítulo 3º do seu livro vai dizer. No louvor da criação. Que tudo que vive e respira. Louve e adore o Senhor. Toda a obra da criação é chamada a louvar e adorar a Deus. E de que forma a criação adora a Deus? Por meio do homem. Toda a criação adora o Senhor. Por meio de você e de mim. Porque você já viu uma árvore dobrar os joelhos? Sim ou não? Hum? Você já viu um jumento dobrar os joelhos? Sim ou não? Mas já dobrou. Viu? Quem conhece a história de Santo Antônio. Sabe que uma mula dobrou os joelhos para adorar a Eucaristia. Sabe disso? Sim ou não? Sim ou não? Mas muito daquilo que Deus criou não pode dobrar os joelhos. Não pode adorá-lo em espírito e verdade. Para isso eu e você fomos criados. Conhecê-lo, amá-lo, servi-lo. Chegarmos no paraíso, no lugar secreto, para fazer o quê? Adorar. Na terra. Nos enfermos, até os demônios. Tremem e se curvam. Diante daquele que é o Senhor dos senhores. Mas muitas vezes, nós seres humanos ainda não aprendemos que o nosso lugar é aos pés de Jesus. Para adorá-lo em espírito e em verdade. Para dizermos, todo joelho se dobre, toda língua confesse. Jesus Cristo é o Senhor. E na eucaristia, na adoração. Sermos alcançados pela sua graça e sermos curados.